Há um lar muito feliz para o céu, onde não há doença nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do meu Salvador. Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz, lá no céu, Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz, lá no céu, vem a mim o fiel, lá no céu, que desfruta o poço da luz. Já venceram os mares daqui, vejam a grande louvor a Jesus. Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz, lá no céu, lá no céu, lá no céu, Lá no céu, há um lar muito feliz, lá no céu, ele vem a lutar salvação. Não demora um momento feliz, pra morar lá naquela mansão. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, tem amigos e é lá no céu, lá no céu, lá no céu, Eu também vou viver lá no céu, lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu.